O evento começou hoje em Piracicaba, no interior paulista, a oitava edição da Copla Campo 2022, realizada pela Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. O evento está sendo realizado em formato híbrido para aproximar ainda mais os clientes e cooperados com transmissões diárias de conteúdo técnico. E quem tem lá na feira, quem está lá na feira, está acompanhando tudo de pertinho e vai trazer as informações para a gente? É Walter Puga Jr. Puga, um ótimo dia para você. O que você já dá para adiantar aí? O que vai ser discutido? Qual é o objetivo desta feira? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Nós estamos naquela fase da retomada dos eventos, Adriano. E os eventos no agronegócio começam já desde a semana passada e a perspectiva é de que este ano tenhamos muito. E agora temos a retomada da Copla Campo, que é esse evento que é promovido, essa feira que é promovida pela Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. Eu tenho aqui comigo o diretor de negócios da Copla Campo, o Roberto Rossi, que vai explicar o objetivo desta feira. Agora, esta feira não é uma feira com palestras, com seminários. Não, esta feira é para negócios. Qual a expectativa? Retomada agora, o volume de negócios deve ser grande? Muito grande. Primeiro, muito feliz pela retomada depois de dois anos sem eventos presenciais. O produtor muito animado, um dia muito bonito hoje aqui. São 70 expositores, como você colocou, oportunidade de negócio em preso, em prazo. A Copla Campo tem um portfólio muito extenso, desde os insumos das máquinas, da irrigação, dos serviços agrícolas, do varejo agropecuário, com rações, com lubrificantes, com arame, com EPIs. Uma linha muito completa, que a gente vai trabalhar durante toda a semana, de segunda a quinta-feira, de 21 a 24 de fevereiro, presencialmente, com todos os protocolos de segurança garantidos. Mas, muita expectativa. Dois anos depois, estamos voltando aqui, muito felizes com o começo desse novo evento. Nós temos aqui alguns projetos especiais. O que é esse projeto do mirtilo? Explica. Ótima pergunta. A Copla Cana, no ano passado, em parceria com a Exalc, em parceria com a WBGI e o nosso Hub Avance, ela buscou viabilizar, na região de Piracicaba, o cultivo do mirtilo, que é o blueberry, para quem conhece. Que é um cultivo muito realizado no Chile, no Peru, na Europa, e tinha dificuldades climáticas de produzir aqui, na região de Piracicaba. E a gente, junto com a Exalc, uma instituição reconhecida de pesquisa, trouxe a possibilidade de mudas serem cultivadas aqui, na região de Piracicaba. E, com um hectare, é possível produzir bastante receita. E é uma oportunidade para o pequeno produtor, que já não consegue mais sobreviver com cana-de-açúcar, soja. Ele tem a possibilidade, com pequenas áreas, produzir receita e sustentar a família. E aí, é uma mão de obra que é bastante intensa e gerar riqueza para a região. Então, foi uma grande conquista o projeto do mirtilo. Temos aqui o stand do Hub Avance, para quem quiser conhecer. Uma ótima oportunidade de negócio. Quantos associados hoje tem a Coplacana? A Coplacana fechou o ano passado com 14.414 associados. Tem bastante gente. É legal para quem não conhece, a Coplacana está em cinco estados da federação. Tem 30 unidades de negócio, 30 filiais. Muita capilaridade no estado de São Paulo, mas nós estamos também no norte do Paraná. Nós estamos no sudoeste goiano, Jatai, Goiatuba e Quirinópolis. Nós também estamos no MS, em Dourados e em Costa Rica. E também no Triângulo Mineiro, em Uberaba e em Pirajuba. Então, a capilaridade da Coplacana no centro-sul brasileiro é muito grande. Bom, como vocês estão vendo, é um passa-passa por aqui. Mas isso ocorre, viu, Adriano? Porque o movimento é muito grande. É possível a gente mostrar o que está acontecendo no movimento aqui fora? O nosso câmera vai mostrar para você, o Vitor Feliciano. Olha o que está acontecendo. A movimentação é grande e não tivemos ainda a abertura oficial da feira. A feira ainda não foi aberta oficialmente. As pessoas estão chegando agora. Está marcado para as 10 horas da manhã, aproximadamente. Com representações políticas da prefeitura. Pessoal que é líder do agronegócio aqui na região. Agora, vamos falar de um outro projeto. Vocês também têm projeto voltado para a pecuária. É isso? Muito bom, muito bom. Esse ano, mais uma novidade do Coplacampo. Nós temos um espaço novo para a pecuária, onde tem uma vitrine tecnológica com toda a linha de rações, de tecnologia para ganho de peso bovino, numa época em que o preço da rouba de boi está muito boa. Então, o produtor vai estar podendo conferir aqui presencialmente possibilidades de aumentar a produtividade do rebanho bovino. Então, está muito interessante. Quem puder visitar aqui em Piracicaba, de 21 a 24 de fevereiro, nosso espaço novo da tecnologia pecuária. O plantador de cana ainda faz parte dessa cooperativa? É que ela cresceu muito. Ultrapassou o plantador de cana, não? É verdade. A cooperativa nasceu em 1948, numa associação de plantadores de cana. Mas de lá para cá são 73 anos. A Coplacampo hoje é líder no mercado de cana de açúcar no Brasil, mas ela cresceu muito no mercado de cereais, cresceu muito na pecuária, cresceu muito em algumas regiões na hortofluticultura. Então, hoje a Coplacampo tem um portfólio bem amplo para diferentes culturas. Mas não abre mão da liderança na cana de açúcar, na distribuição de insumos, na prestação de serviço, na consultoria agronômica. Bom, você acaba de ouvir aí Roberto Rossi. Roberto Rossi é diretor de negócios da Coplacana, cooperativa dos plantadores de cana do Estado de São Paulo, uma das maiores cooperativas do país. Eu agradeço a entrevista do Roberto. Vou encerrando por aqui essa participação, mas lembrando que nós voltaremos ao longo da programação com mais informações aqui da Coplacampo, né? a retomada dos eventos do agronegócio no Brasil, com destaque hoje para a Coplacampo, que é realizada em Piracicaba, distante de São Paulo, cerca de 180 quilômetros, pertinho de Campinas, uma região sucroalcoleira muito conhecida no país. Agradeço mais uma vez a entrevista do Roberto. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado. Obrigado, Roberto. Também um ótimo dia para vocês aí. Tchau, tchau.